Quando a Angélica o trombeta, neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu treino na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvi Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão até o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai da glória produciar Glória, 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 aleluia Aleluia, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Ó que música suave Há de ser pra mim ouvir Glória, glória, aleluia O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó que mozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia 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 Glória, 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 aleluia, o meu nome ouvirei, Jesus chamá-la. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar.